Leozinho, vou mandar aquela, hein? Ih, cara, por favor, não ofende ninguém. Vou ir fazer exame, tipo... Ih, é já... Será que eu ofendi alguém com essa frase? Deixa eu pensar... Não, com essa frase não, né? Porque, tipo, tá? Estimulou... Fechou, tranquilo. Talvez os médicos. Ah, verdade, que eu tô zombando de algo sério. É, isso é uma coisa séria, cara. Cuidando de câncer. Inclusive, os médicos têm a técnica pra aplicar o dedo no seu rabo sem fazer você... Ô, Leozinho, acho que não. Tu acha? Pô, geral gostou dessa música, cara. Geral comentou... Ô, grava aí, grava aí. Será que eu gravo? Será que eu gravo? Ih, ih. Acho que sei. Talvez eu grave, hein, galerinha? Talvez eu grave. Mas, enfim, falando em gravação, estamos aqui no nosso momento de produção. E hoje, Léo, tu sabe pra que eu te chamei aqui hoje? Pra quem? Pra que que tu acha? Vai, fala aí. Vai, eu vou te dar três chances. Hum, droga... Eu acho que... Deve ser pra ler comentário, sei lá, de... Hum... Red... Sei lá. Acertou, Léo! Hoje vamos ver comentários do... Xvidros, Xvirus, Virus, Luz, Luz. É um site educativo, Léo. Lá ensina muita coisa, sabia? Sim. Ô, Cleb, na próxima vez que tu foi... Por favor, lembra disso que eu vou te falar agora. Tem a chance de teus parentes mortos estarem te olhando. Enquanto tu... Com cara de tesão, assim. Hum, tesão. E eles te olhando, assim. Caralho, cara. Então é isso que ele faria... Fazia. Já pensei nisso. Então. Aí lembra disso. Por favor, lembra. Próxima vez. Lembra do que eu te falei. Por favor. Isso vale pra você também. Caralho, eu destruí minha vida. Tu se autossabotou, cara. Isso aqui foi um nuque, tá ligado? Eu fudi todo mundo em volta. Todo mundo vídeo, eu... Uma bomba, velho. Já pensou? Você morre. Aí tu tira o VR. Tá todo mundo vendo na televisãozinha a sua vida. Sua família toda aí. Tua namorada, tua mãe, teu pai. Sabe que eu sou um talado, caralho. Pois é, Leozinho. Mas enfim, chega de muita ideia e vamos ver aqui os comentários do YouTube. McLovin69. Muito bom. Se desce, eu aplaudiria com as duas mãos. Eu não entendi, Leozinho. Por que a outra mão dele tá ocupada? O que ele está fazendo? Eu gosto muito quando é sutil assim. Se desce, eu aplaudiria com as duas mãos. Sem detalhes. Caralho, mano. Ah, tu não fez isso, né? Desculpa. Caralho, eu imaginei todo o cheiro de frango enlatado que tu comeu no almoço. Enlatado. Frango enlatado. Frango enlatado. Não, peraí, eu vou procurar agora. Que porra nojenta! Pô, mas aí enfiaram o frango na lata. Isso não é sítio, pô. Enfiaram o frango na lata, olha isso. Cara, tem que ser cubinho de frango enlatado, pô. Caralho, que horrível, caralho. Cara, pegaram o frango todo e enfiaram um foda-se. Caralho, mano. Porra. Vivendo e aprendendo. Gabriel Monteiro mais 18. Mulher é que nem feijoada. As boas tem linguiça. Caralho. O Gabriel Monteiro, ele realmente acha isso, eu acho, né? Ele acha, né? Ele acha. Não sei, humor, humor, piadas. Disclaimer, o Léo que disse. Mas não tinha esse negócio. Eu não sei, eu não tô zoando. Também não sei, eu não sei. É dúvidas, a gente tá só especulando. Você viu o Jacã, cara? Esses dias o Coelho mostrou, cara. Piadas de talarico. Cara, eu achei genial. Eu vou mostrar, eu sei que vocês já viram, mas eu vou mostrar de novo aqui no canal. O que é muito bom esse vídeo, cara. Puta merda. Cara, e ele não sabia que tava... Sim, o Jacã é safadinho, cara. Tá me confundando. Se bora aí, é igual a mulher do meu amigo. A Jacã não chorou no meu. Tá bom. O Defante, ó, tá bom. Tá bom. Aí ele fala, ele fala. Jacã, não. Não. Deixa eu te falar rapidinho. É que você tá microfonado. Não. Cara, é muito bom esse vídeo, cara. A carinha dele. Ele não tem cara de ser safado, velho. Não combina com ele. Imagina o Jacã. Tu daria o cu pro Jacã, foda? Não, por quê? Por quê? Do nada. Pô, eu não tô honesto. Não daria o cu pro Jacã tudo. E que você consta... Não, se eu fosse obrigado, sei lá, tipo, ah, 10 milhões de reais. Daria, tá ligado. Em quais condições você aceitaria dar o cu pro Jacã? Ou se eu tivesse sendo ameaçado com uma arma na cabeça. Ou se eu tivesse ameaçado alguém que eu amo com arma na cabeça. Ou se eu tivesse que ganhar muito dinheiro por isso. Se tivesse te ameaçado com uma faca, daria o cu pro Jacã? Eu poderia tirar a faca da mão da pessoa e revidar? Poderia, mas pode dar errado, né? É, não. Eu daria o cu pro Jacã com uma faca. Daria. Caralho, tu é precavida, hein? É, daria. Pô, antes do que é minha vida, né? É. E dar o cu pro Jacã não é também um negócio, assim, que tu não contaria pros teus amigos numa roda de barra, né? Caralho, eu dei o cu pro Jacã pra salvar minha mãe. Eu falaria, eu falaria pra vocês. Eu avisaria. É, eu acho que tu daria o cu pro Jacã, na moral, só pra falar pra gente. Daria que é. Cara, dos nossos amigos, qual o mais... Tirando tu, que é óbvio que é tu, mas assim, tirando tu e eu, vamos falar dos nossos amigos. Quem seria mais propensa a dar o cu pro Jacã? Rato. Caralho, o rato ou o coelho? Ah, o rato e o coelho dariam pro Jacã, eu acho. Cara, acho que ao mesmo tempo eles dariam pro Jacã, pô. É. O coelho daria pro prazer e o rato daria pelo conteúdo. Só pra ter história pra contar. Provando o cabelo no pau do Jacã. Cara, se o YouTube... Gente, se o YouTube não tivesse limite, a gente ia fazer cada coisa. Tu não tem noção, cara. Tá, se o YouTube não tivesse limite, tu gravaria um vídeo provando o cabelo no pau do Jacã? Não, não, não. Porque aí eu também não... Cara, daria muita... Mas é que eu acho que o Jacã não ia topar fazer isso. Cara, é verdade, tem esse detalhe, né? Caramba, você deve fazer cada desafio bizarro, cara. Puta, velho. Se perder o pênalti, tem que chutar bola no Kleber. Eu fico com a bunda de costa lá no gol, você tem que chutar bola na minha bunda, tá ligado? Pô, mas isso dá pra fazer, cara. Dá pra fazer, só que tem que censurar a bunda, né? Isso que é triste. Ai, você vê... Ai, tu... Oberto. Tipo, pulando o p*** numa piscina cheia de caranguejo, tá ligado? Ah, mas isso dá pra fazer, né? Porque é filme. É. Ufa, pensei que eu era o único doente que gostava disso. Cara, o que será que essa pessoa tava vendo? Eu me pergunto. Eu me pergunto isso. Isso aí não se faz, né? Botar esse comentário cortado, assim, não se faz. Sim, gente. A pessoa tava na página, ela tinha a oportunidade de printar tudo, printou só o comentário. Ufa, pensei que eu era o único doente que gostava disso. O que será? Será que tava vendo alguém chupando o cara do pau do Jacã? Era isso? Cara, pode ser. Pode ser, cara. Pode ser tudo, cara. E eu digo mais. A cabecinha de gengibre. Hum, existe no Brasil. Não, vinho espumante. Caralho. Que merda é essa, cara? Vinho espumante. Caipirinha. Caralho, mano. Tem cada sabor. Caipirinha faz sentido, faz sentido. Olha o rato com 60 anos de idade. E aí, galera? Episódio 2045. A gente vai provar cabecinha de moango com gás zéio, cara. E esse sabor é o outro, galera. Aqui, ó. Pro sabor novo aqui que inventaram. Pô, cara. Existir cabecinha de café pra mim é uma ofensa à humanidade, cara. Ele deve existir, com certeza. Cara, imagina esse cabecinha sabor peixe. Porque, pô, aí deixa realista a parada, tá? A pessoa quer chupar um pau, ela não quer botar a boca no pau, ela vai chupar cabezinha e vai sentir o gore do pau na boca. Mas pau nem deve ter gosto, cara. Ah, tem. Não, não, não. Não, não. Não foi isso que eu quis dizer. É porque tem aquela música, ó. O que é o Datran dançando? É, o Datran vai ver se matar no VRChat. Então, tipo assim, se pica tem cheiro, logo ela tem o quê? Não necessariamente, eu acho, cara. Se tem odor, tem gosto, Léo. Se tem odor, tem gosto. Água tem odor? Não tem. Tem gosto? Não tem. Entendeu? Merda tem gosto? Tem. Com certeza tem. Eu acho que é amargo. Vem cá! Vem cá! Eu acho que é... Como é a merda da tua tia, cara? O cara já falou aqui no canal, tem nenhum mês, que ele provou a bosta da tia. Eu acho que é amargo. Ah, Léo. Filha da puta fala de um jeito que parece que eu degustei, né? Eu botei no prato, guarda napinho. Vamos ver as notas da merda da minha tia hoje. Isso é tipo aquele meme do ginecologista depois da consulta, galera. O Léo com a merda da tia, ó. Cara, que horror, cara. Que coisa horrível, mano. Eu adoro esse meme, cara. Se esse vídeo for monetizado... Se esse vídeo for... Se ele for, não vai. Se ele for monetizado, eu dou meu c... Uma vez tu. Galera, cobramos, hein? Cobramos, hein? Ó, cobramos. Título do vídeo... Kleber, queremos print no Twitter do vídeo amarelo ou verde. Agora já se fodeu muito, né? Tá bom. Tá bom, tá bom, beleza. Ele pode até ficar monetizado no primeiro dia, mas uma semana depois ele vai desmonetizar. Tá vendo minha tela aí? Botei no modo anônimo. O quê? O que eu vou procurar? Kleberiano, mamando, rato, joga... Não existe isso, não é possível. Olha isso aqui! Kleberiano, mamando, rato, joga... Especial, 10k de likes. Quase desmaiou na chave de pica. Dá play que eu quero ver se é tu mesmo. Mas é que tá... Eu tentei abrir o vídeo e não dá pra ver. Não dá pra ver. Não aparece, tá ligado? Não aparece. Eu acho que eles borraram de propósito. Aparecer mesmo. Sim, aí não aparece. Aí não aparece. O que é isso aqui? Eu gosto do Kleberiano. Ih, caralho. Que vídeo que é isso aqui? Kleber não tirou a fimose. Puta, velho. Caralho, é gente. Vai lá, vai lá. Kleber não tirou a sua fimose. Ele é doido, mas não tem neurose. Ele tá ligado, vai tirar um dia. Porque ele quer comer a sua tia. Gente, o suco disso aqui é prejado de ser um rato. Olha lá, olha lá. Como é a sua tia? A sua tia. A sua tia. Ela é a sua tia. Cara, ele ficou quieto. O vídeo tomou quando ele abre a boca e é muito... A sua tia. Olha o rato, cara. Mano, o que você faz? Você faz, ó. Você tem sua filha, cuida dela, dá amor, carinho. Aí com 18 anos de idade, ela chega. Pai, tô namorando. Que legal, filha. Me apresenta seu namorado. Aí chega isso aqui, ó. Sua tia. Isso aqui, isso aqui. Eu ia sentir orgulho. Eu ia sentir orgulho. É um pouco, acho, talvez. Você lembra que o Virtual Trash... Aí eu falei que eu ia conhecer o rato pessoalmente. E aí, tipo, tu brincou. Tu falou que, tipo, eu ia chupar o pau do rato. E aí acabou que, tipo, o Virtual Trash... Explica aí essa história. Tu que lembra. Pera, eu nem lembro o que tu estás falando, cara. A história é a seguinte. A gente fez um episódio de Virtual Trash. E sendo que, no final de semana, eu ia conhecer o rato. Aí eu zoei, falando que eu ia chupar o pau do rato. Que a gente ia fazer, tá ligado? E aí o Léo falou, ó, gente. Se acabar o Virtual Trash, já sabem. É porque eles ficaram sem graça. E acabou na mesma semana, cara. E olha, cara. Cara, tem registro do último vídeo de eu falando isso, tá ligado? E não tem mais vídeo depois disso. Isso que é foda, mano. Mas o Léo não acredita. 30%, né? 30% aumentou. É, 30%. 30% eu acho que... Falou alguma coisa lá na minha cama ainda, sabe? Essa porra. Não, Léo. Eu não comeria o rato, cara. O pior é que a gente foi gravar o clipe do Chupacu. E aí, mais uma vez. Não, tinha uma cama de casal. Quem deitou? Não, mas isso aí era óbvio. Eu e rato. Por que que não foi, tipo, tu e Matias? Por que não foi eu e Matias? Eu e você. Por que que é eu e rato? Porque a gente já tá acostumado a dormir junto, cara. Sim, isso que é bizarro. Pior que quando eu cheguei, a cama que você deitou, eu botei minha mochila em cima. Pra poder... É tipo o mijo do cachorro. Eu botei a mochila em cima e falei, é aqui que eu vou ficar. Essa cama aqui é minha. Aí o Matias deitou e tirou a minha mochila. A partir dali, ela não tinha mais dor naquela cama. Tá ligado? Aí acabou que o Léo dormiu na cama de solteiro. E eu e o rato na cama de casal. Eu me dei bem que eu fui dormir mais cedo. Eu roscou ali. Sim. Cara, o ronco do rato é bizarro, né? É engraçado. Cara, mano, eu tava preocupado, galera. Pô, eu fui primeiro a dormir, tá ligado? Eles ainda não tinham muito tempo pra gravar. Eu tava cansado e já fui dormir. Aí eu pensei, pô, eu ronco, mano. Caralho. Rapaziada, eu achei ela cansada. Tu ronco altinho. Eu vou tá, tipo, nossa, estraçalhando no ronco. Aí eu fiquei preocupadão, assim, né? Não tem jeito. Eu dormi, não tinha ninguém. Quando eu acordei, tava todo mundo. Tava todo mundo. E o rato numa sinfonia, irmão. Porque, assim, o problema não é nem roncar alto pra cacete. O problema é roncar desregulado. Parece que ele vai morrer. Tu fica preocupado, cara. É, tipo, assim. Exatamente isso. É exatamente isso. Caralho, moleque. É igualzinho. É exatamente assim. É porque, tipo, assim, o Léo, ele tava roncando. Mas o ronco doé, tipo... Não, ele não assovia, tá ligado? Ele não assovia. É, tipo... Tipo, é um bagulho que é contínuo. Então você se acostuma com o bom ronco dele e dorme tranquilo. O rato é, tipo, exatamente isso. É, tipo... É um bagulho que, tipo, não tem. É, tipo, barata voando. A barata não vai reto. Ela vai, tipo... É, tipo, isso, tá ligado? Mas, caralho, velho. E eu nunca tinha reparado nisso, porque eu tô acostumado a dormir com o rato. O que tá se sentindo esse cheiro? Ah... Não vai me dizer que é o cheiro do final do vídeo. A parte mais triste de um dia. Pois é. É o final do vídeo, gente. Infelizmente, acabou. Chegamos ao fim. Mas, cara, tudo tem um fim, tudo tem um ciclo. Vai chegar um dia... E, olha, isso aqui é sério. Isso aqui é importante. Escuta bem o que eu vou falar pra vocês. Vai chegar um dia que eu vou fazer o upload do meu último vídeo aqui no canal. Eu não vou saber que é o último. Caralho. Que eu vou morrer. Caralho, para. Mas é verdade, né? Caralho, foi genuíno esse caralho, para. Um dia eu e você vamos nos pedir pela última vez. E tu não vai saber que é a última vez. Cara, isso é bem brisa, né? Já viu aquelas mensagens, tipo... Falou, mano? Na live, assim. Falou, mano. Amanhã a gente joga. Beleza. Valorize cada segundo que você tem de vida. Valorize as pessoas que estão ao seu lado. Levanta dessa cadeira gorda aí. Vai abraçar a pessoa que você ama. Sua mãe e seu pai. Ah, não tem um pai nem mãe. Vai abraçar alguém que tu ama, tá aí. Se não tiver, tu comenta no meu vídeo que tu me ama. Mas, enfim. Essa foi a mensagem do dia. Espero que você tenha gostado. Opa, 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 opa. Deixa eu gostar se o seu pai é gay. Tica no canal, cai de boca no meu pau. Caralho, durão. É esse daqui, ó. PAM! Word. Esse aqui também, ó. PAM! Leô World VR. Esse aqui também. PAM! Crebeliano e Crebeliano Game. Então se inscreve lá. Valeu, falou, é nóis. E até o próximo vídeo. Bum!